Trocaste meu amor por outro alguém Que te engana, que não te ama, que te fará sofrer Trocaste meu amor pelo dinheiro Que aquele herdeiro pôde te oferecer Vendeste tão barato cantos Toda a pureza que existe em teu olhar Tu julgas que assim serás feliz É o meu desejo, mas é triste suportar É o meu desejo, mas é triste suportar Vendeste tão barato os teus encantos Toda a pureza que existe em teu olhar Tu julgas que assim serás feliz É o meu desejo, mas é triste suportar É o meu desejo, mas é triste suportar É o meu desejo, mas é triste suportar